E aí galera, tudo bom com vocês? Nós estamos de volta aqui com o nosso quadro semanal CT Responde, onde nós tentamos tirar as suas dúvidas sobre tecnologia. A dúvida de hoje vem do Fabiano Origi. Ele fala isso porque viu esses dias um celular bacana, com configuração intermediária, porém com muita memória interna, mas ficou com medo de comprar esse aparelho em questão, porque a versão do Android dele é a 6.0. Olha só, Fabiano Origi, ou Origi, não sei. Nós vamos tentar te responder essa questão sem citar nenhuma marca e nenhum modelo específico, beleza? Isso porque cada fabricante trabalha de uma maneira com as atualizações de software. Algumas delas realmente permanecem em versões mais antigas, porém continuam oferecendo suporte. Como assim, eles enviam somente os patches de segurança? É, é basicamente isso daí. Tem alguns modelos que não serão mais atualizados, por exemplo, para o Android Nougat, que já é defasado, entre aspas, mas eles continuam recebendo patches de segurança e atualizações com correções de bugs, não atualizações próprias para outras versões do sistema operacional, que no caso é o Android. Então, você tem que pensar mais ou menos da seguinte maneira. O teu smartphone é criado com peças que são de diversas fabricantes, ou em alguns casos, como Apple, LG ou até mesmo a Samsung, eles criam algumas das suas próprias peças, só que todas essas peças, elas têm um tempo de vida útil que também acompanha o software. Acontece mais ou menos assim, a peça não vai deixar de funcionar do nada, mas, é claro, ela vai acabar perdendo suporte de novas APIs, de novos recursos e tudo mais que chega com as novas atualizações do Android. Então, resumindo, basicamente é assim, se você comprar um celular novo, que tem muita memória interna e configurações legais, porém um software defasado, como no Android 6.0, beleza, você vai ter somente os recursos básicos e tudo o que funciona até agora. Os aplicativos, em sua grande maioria, já rodam nessa versão do Android, e eles não exigem, por exemplo, somente a versão 7.0 ou posterior. Isso vai acontecer daqui a alguns anos, e é um dos problemas que faz você acabar desistindo de comprar um aparelho que potencialmente não vai ser atualizado nunca mais. Se no caso desse aparelho que você escolheu aí, ou que você está pensando em escolher, existe alguma previsão de atualização para ele, e você está realmente de olho nesse modelo, aí sim, talvez valha a pena investir o teu dinheiro nele. Agora, se você optar por comprar esse aparelho, que é um pouco mais antigo, porém com configurações OK, e um software defasado, ou realmente defasado, porque o Android 6.0 já é bem desatualizado, você vai ter que se acostumar a utilizar ele da mesma forma para sempre, a não ser que você consiga instalar algumas ROMs opcionais, que é algo que os fabricantes, em suma, não garantem mais que o teu aparelho vá funcionar de forma correta. Mas é uma opção. De qualquer forma, dá sim para sobreviver com o celular rodando o Android 6.0. A diferença é que, como nós falamos, daqui para frente, um monte de desenvolvedor, e também empresas grandes que controlam o Facebook, o Insta e redes sociais enormes do tipo, vão começar a exigir versões mais atuais do Android, como a 7.0 ou alguma versão posterior, como o Android Oreo, por exemplo. Vai demorar, tá bom? Isso não vai acontecer daqui a um mês, nem daqui a dois meses, mas vai acontecer. E esse é um problema que você vai ter que ficar de olho desde já com o seu celular com o Android 6.0 ou uma versão um pouquinho mais antiga. Então, Fabiano, se tu tá de olho nesse smartphone aí, que tem muita memória e tem um hardware bacana, porém um Android 6.0, é bom tu ficar de olho também nas opções mais recentes do mercado. Tudo bem que existem modelos atualizados, porém que são mais caros. Se eles suprirem mais do que tu espera no celular, beleza, aí tu pode optar por esse modelo com versão 6.0 do Android, que ele vai te oferecer uma experiência de uso bacana. E esse foi o Canaltech Responde dessa semana. Você também pode aparecer aqui. É só mandar a sua pergunta para Eu prometo que nós vamos ler todas elas e filtrar as melhores para elas aparecerem aqui no nosso quadro. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Nas redes sociais nós somos o Canaltech, com CH no final. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.